Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A gente começa esta edição com um alerta aos contribuintes. Um e-mail falso com o endereço da Receita Federal está sendo enviado para muita gente. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite. Jaime, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, o primeiro esclarecimento que deve ser feito pela Receita Federal e que foi feito no decorrer da tarde desta segunda-feira é que ela não enviou estes e-mails aos contribuintes brasileiros. Nunca fez isso e nunca fará isso. E também não autorizou ou autoriza nenhuma instituição a realizar este procedimento. Nestes e-mails são solicitados aos contribuintes cópias do RG da Carteira Nacional de Habilitação e cópia do cartão bancário para que a situação cadastral do CPF seja regularizada. A Receita informa e solicita aos contribuintes que nem sequer abram estes e-mails porque estes e-mails podem conter vírus que pode danificar o computador, o celular, o tablet e também pode conter softwares que podem capturar os dados bancários desses contribuintes o que pode originar fraudes bancárias e prejuízos a esses contribuintes. A Receita também pede aos contribuintes que se eles tenham alguma dúvida em relação à situação cadastral do CPF deles, eles podem ter mais informações no endereço eletrônico oficial da própria Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Tem de ter muita atenção, viu, Jaime? Com certeza, Paulo. Agora, já que a gente está falando de Receita Federal, parece que saiu mais um balanço das declarações, da entrega das declarações do Imposto de Renda, não é mesmo? É isso mesmo, Jaime. O último balanço foi apresentado pela Receita Federal às 17 horas desta segunda-feira, dia 9 de abril. Naquele momento, haviam sido enviadas à Receita Federal 9.136.568 declarações do Imposto de Renda, 2018, ano base 2017, ou seja, quase 30% do número previsto pela Receita Federal neste ano de 2018. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas suas informações. A gente continua falando sobre a declaração do Imposto de Renda. O prazo acaba no fim do mês e, de acordo com os especialistas, é bom não deixar para a última hora. O prazo está terminando. Os contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda têm até o dia 30 de abril para enviar as informações. A Receita Federal alerta que quem perder essa data está sujeito à multa, que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Deve declarar o Imposto de Renda quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2017. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Teve ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Produtores rurais com receita bruta anual superior a R$ 142.798,50. E quem adquiriu bens no ano passado acima de R$ 300 mil. Uma das novidades na declaração deste ano é que os contribuintes estão obrigados a informarem o CPF dos dependentes a partir dos oito anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017. Gastos com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidos do imposto devido, mas é preciso tomar cuidado na hora de preencher as informações para evitar cair na malha fina. Toda vez que a gente faz a declaração de imposto de renda, é importante a gente sempre conferir os dados. E isso é um erro bastante comum. Muitas pessoas não conferem os dados e acabam errando no próprio preenchimento. Isso é bastante comum. A estimativa da Receita Federal é de receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aos atrasados, o supervisor da Receita faz um alerta. Não deixar para a última hora, especialmente para baixar programa, porque as dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Então é importante que ele comece logo a preencher a declaração. Pois é, até o fim do mês a gente vai ficar falando nesse assunto para você que ainda não fez a declaração. E essa entrega pode ser feita por meio do programa de transmissão do imposto de renda, disponível no site da Receita. Esse endereço é aqui, receita.fazenda.gov.br. Outra forma de enviar as informações é por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e smartphones. E o mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,53%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste ainda na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,80%. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube. Toda a nossa programação está também na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho